No Rio de Janeiro, autoridades passaram o dia discutindo uma forma de combater o crime organizado. Ontem, bandidos incendiaram 35 ônibus depois da morte de um miliciano. A repórter Daniela Lobo está ao vivo com o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, que gentilmente nos atende aqui para dar uma entrevista exclusiva ao Rede TV News. Daniela, boa noite. Boa noite ao secretário também. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Ele realmente teve uma agenda muito atribulada hoje. Se encontrou com o governador Cláudio Castro e ainda agora esteve com o superintendente da Polícia Federal, Leandro Almada. Boa noite, secretário. Como é que foi essa conversa com o governador após tudo que ocorreu ontem? Boa noite. Nós nos reunimos com o governador para compreender melhor o que aconteceu ontem. Conversar sobre as iniciativas que o governo do Estado está planejando para enfrentar essa situação que é inaceitável. Que são organizações criminosas no Rio de Janeiro desafiando o Estado democrático direito, afrontando a autoridade do Estado. Então, foi uma conversa institucional, onde o governador apresentou um pouco do planejamento das ações do governo do Estado para enfrentar essa questão. E onde o governador também nos fez uma proposta. Ele colocou a Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro, coordenada pela Casa Civil do governo do Estado, e propôs a criação de um grupo integrado com a Polícia Federal, com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, com a nossa inteligência, para enfrentar o crime, crimes financeiros, a lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro. A gente sabe que asfixiar financeiramente essas organizações criminosas é uma medida muito importante para reduzir o potencial ofensivo delas e poder desmontá-las. O senhor também se reuniu com o superintendente da Polícia Federal para fazer uma avaliação aí dessa primeira semana de atuação da Força Nacional. Como é que foi esse encontro, tendo em vista também o que ocorreu ontem na Zona Oeste? Olha, foi um encontro para a gente afinar o planejamento da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal para o Rio de Janeiro. Nós vamos praticamente dobrar a capacidade investigativa, de inteligência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, com mais homens, mais tecnologia e mais equipamentos. E também um balanço das atividades da Polícia Rodoviária Federal. Nós já deslocamos mais de 250 homens da Polícia Rodoviária Federal e também mais 300 homens da Força Nacional que estão atuando nas rodovias sob coordenação da Polícia Rodoviária Federal, homens da Força Nacional, com 87 viaturas adicionais que nós trouxemos de outros estados. Então é um esforço grande do governo federal. Essa foi uma determinação do presidente Lula que a gente apoia o governo do Rio nesse momento de crise no Estado. Amanda, lá no estúdio, quer fazer uma pergunta para o senhor. Por favor, Amanda, pode fazer que eu repasso aqui para o secretário? Obrigada, Daniela. Eu quero saber com o secretário se por hora a intervenção federal está realmente descartada e se ele vê uma necessidade maior, como se fala muito, como se aventa em Brasília, da criação de um Ministério de Segurança Pública, quer dizer, de cindir o Ministério da Justiça em dois, Justiça e Segurança Pública. O senhor vê a necessidade de fundir o Ministério da Justiça com o da Segurança Pública e criar um terceiro ministério? Veja, esse é um debate que existe, eu respeito, agora me parece que a questão fundamental para a segurança pública é a gente colocar de pé o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. É uma lei de 2018 que tratou do SUSP, tratou do Plano Nacional de Segurança Pública, mas que de 2018 para cá nada foi feito. O SUSP é a integração das Forças Federais de Segurança com as Forças Estaduais, até com os municípios, com as guardas municipais, a integração e com a participação da sociedade civil, dos outros poderes, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Ministério Público. Nós precisamos integrar, unir esforços, sistematizar experiências, construir e concretizar ações baseadas em dados e em evidências. Esse é o desafio do Sistema Único de Segurança Pública. E é assim que a gente vai enfrentar o crime organizado. Eu penso que essa é a nossa diretriz principal, esse deve ser o nosso foco. E o uso das Forças Armadas, como é que o senhor avalia isso? Olha, eu vejo com bons olhos a cooperação das Forças Armadas reforçando as suas atribuições. Nós não defendemos que as Forças Armadas substituam as polícias ou façam um policiamento ostensivo. Mas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma questão importante relacionada à Bahia de Guanabara, a toda a costa aqui do Rio de Janeiro e vai ser muito importante, se a Marinha puder. Como já faz, já atua em conjunto com a Polícia Federal na Operação Ágata. Recentemente, numa parceria da Polícia Federal com a Marinha, nós apreendemos 3,6 toneladas de cocaína na costa de Pernambuco. Então, a nossa expectativa é ampliar essa parceria que já existe, tanto com a Marinha, quanto com o Exército, quanto com a Aeronáutica. Secretário, a Amanda tem mais uma pergunta no estúdio. Pode falar, Amanda. Secretário, uma última pergunta. Se o fato do Rio de Janeiro ter acabado, ter extinto a Secretaria de Segurança Pública, desde o governo Witzel, se na visão do secretário, isso atrapalha? E também o problema, que é um problema crônico de corrupção nas polícias no Rio de Janeiro, como isso pode ser enfrentado? Então, Secretaria de Segurança Pública, que não existe no Rio, isso atrapalha? E o problema da corrupção policial? Ela perguntou se o fato da Secretaria de Segurança Pública ser extinta no governo Witzel atrapalha? E a questão da corrupção policial, se isso também contribui para a corrupção policial? Veja, a estrutura administrativa de cada governo cabe ao próprio governo. Não nos cabe opinar sobre isso. Quanto à corrupção policial, a Polícia Federal tem atuado fortemente nisso. Na última quinta-feira, a Polícia Federal prendeu aqui no Rio de Janeiro policiais civis que apreenderam 16 toneladas de maconha e depois revenderam para o tráfego. Na sexta-feira, a Polícia Federal aqui no Rio de Janeiro também fez buscas e apreensões e fez prisões relacionadas à venda de cocaína por policiais civis do Estado. Isso é inaceitável, porque quando policiais que deveriam estar ao lado da lei passam a traficar, isso demonstra uma situação inaceitável. Então, nós temos atuado e a Polícia Federal vai continuar atuando nessa direção. Muito obrigada, secretário. E os moradores da Zona Oeste tiveram dificuldades hoje de manhã para pegar o transporte público em função da frota reduzida por conta dos incêndios provocados pelos milicianos. 35 veículos foram incendiados. Confira agora na reportagem de Natália Fonseca. No terminal Alvorada, que interliga os principais corredores do BRT, os ônibus partiam lotados. Rosimeire precisou dormir fora de casa e tentava voltar durante a manhã. Nossa situação de ontem foi brava, brava mesmo, sem condução nenhuma, né? Então, tive que voltar para o meu trabalho e dormir lá e hoje estou retornando para casa. Com os intervalos dos ônibus ainda irregulares, os passageiros passaram sufoco na ida ao trabalho. Eu estou há uma hora esperando uma condução, uma van para vir até aqui, o Mato Alto, sem saber se eu vou ter condução para chegar no trabalho. Cheguei aqui, não tinha ônibus. Peguei uma van, mais caro e fui para o trabalho. Ontem, uma série de ataques nibus espalhou terror a oito bairros da Zona Oeste, além de Madureira, na Zona Norte do Rio. Criminosos ordenaram que os passageiros descessem e colocaram fogo nos coletivos. Ao longo do dia, mais veículos foram incendiados. É isso, gente! Tem gente no ônibus! Tem gente no ônibus! Gente! Gente do céu! Desce do ônibus, que é do motorista! Um grupo de crianças que participava de um passeio teve que ser escoltado pela polícia na volta para a escola. Um caminhão também foi incendiado e nem o trem escapou. Os criminosos ainda atacaram uma estação do BRT. Acabei de sair aqui para poder buscar minha sobrinha ali. Hoje de manhã, equipes da prefeitura trabalharam na recuperação da estação em Santa Cruz. Foi uma coisa horrorosa, horrorosa. Quando eu vi a estação aqui que eu desço, que toda queimada, que essa parte aqui é bem calma, bem tranquila, fiquei apavorada. Um rastro de destruição e caos, com o recorde de 35 ônibus incendiados em um só dia. Os criminosos causaram um prejuízo que ultrapassa 35 milhões de reais. Os ataques começaram depois da morte do miliciano Matheus da Silva Rezende, conhecido como Teteu ou Faustão do Crime, durante uma operação da Polícia Civil. Segundo as investigações, o criminoso, de 25 anos, era o segundo na hierarquia da organização criminosa. Ele era sobrinho do chefe da principal milícia do Rio, Antônio da Silva Braga, o Zinho, que assumiu o controle do grupo depois da morte do irmão Wellington da Silva Braga, o Eco, em uma operação policial em 2021. Matheus era quem negociava uma união com o tráfico de drogas. Ele era responsável pela compra de armas e organização da disputa territorial. O miliciano também era investigado por 20 assassinatos. Doze suspeitos de participação nos ataques foram detidos. Seis permanecem presos. O governador Cláudio Castro disse que vai pedir a transferência deles para presídios federais e que os criminosos vão responder por terrorismo. Crime de terrorismo não pode ter progressão de pena. A pena tem que ser 30 anos em regime fechado, sem progressão. O presidente Lula também falou sobre os ataques e afirmou que o governo federal vai intensificar a ajuda para o combate ao crime organizado. Hoje eu vou conversar com o ministro da Defesa na perspectiva de fazer com que a aeronáutica possa ter uma intervenção maior nos aeroportos do Rio de Janeiro, que a Marinha possa ter uma intervenção maior nos aeroportos do Rio de Janeiro para ver se a gente consegue combater mais o crime organizado, o narcotráfico, o tráfico de armas. Ou seja, nós vamos ter que agir um pouco mais. Na semana passada, com a escalada da violência no Rio de Janeiro, a Força Nacional começou a atuar nas principais rodovias federais que cortam a região metropolitana. Hoje o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o efetivo das forças federais pode aumentar. Nós não podemos e não vamos substituir o papel do governo do estado do Rio de Janeiro em respeito à Constituição, à autonomia federativa. Mas nós estamos apoiando. E a diretriz do presidente Lula é aumentar esse apoio, quem sabe até uma decisão dos próximos dias, com a participação das forças armadas para nos ajudar nesse trabalho complementar aquilo que as forças policiais do estado do Rio de Janeiro vêm fazer. Foram liberados os últimos militares aquartelados em Barueri, na Grande São Paulo. Desde o início do mês, cerca de 500 pessoas foram mantidas na unidade, após o Exército constatar o sumiço de 21 ametralhadoras. Dezessete armas foram recuperadas. Nove estavam em uma área de mata no interior do estado. Outras oito foram apreendidas no Rio de Janeiro. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, o arsenal seria vendido a facções criminosas. Quatro armas continuam desaparecidas. Vinte militares vão responder a processo disciplinar. Sete são suspeitos de participação direta e devem responder por furto, peculato, receptação e extravio. Três suspeitos de executar o juiz Paulo Torres Pereira da Silva, de 69 anos, na semana passada, em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, foram presos. Eles foram indiciados por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Cauã Vinícius Alves da Rocha, Esdras Ferreira de Lima e Alcides da Silva Medeiro Júnior foram detidos durante a madrugada. Um veículo roubado, que teria sido usado no crime, também foi apreendido. Um dos três suspeitos confessou a participação no crime. Eles foram encontrados em uma casa no município de Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, e encaminhados aqui para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Os homens já passaram por audiência de custódia e tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva. O juiz Paulo Torres Pereira da Silva atuava na 21ª Vara Cível, no Recife, há 34 anos. Ele foi morto a tiros na noite da última quinta-feira, a 300 metros do prédio onde morava. De acordo com a Polícia Civil, o veículo da vítima foi cercado pelos criminosos, que estavam em um carro vermelho. Os suspeitos dispararam e fugiram. Cauã, de 19 anos, disse à polícia que a vítima reagiu à tentativa de assalto. A perícia apontou que o juiz morreu baleado na cabeça. Uma das vítimas do ataque de ontem a uma escola em São Paulo, que continuava internada, teve alta hoje. O repórter Giovanni César traz agora ao vivo as informações para a gente de que está no bairro de Sapopemba, na zona leste de São Paulo. Boa noite para você, Giovanni. Boa noite. Olha, todas as vítimas foram trazidas aqui para o Hospital Estadual de Sapopemba. Uma morreu, como já dissemos, e as outras três, um rapaz de 18 anos e uma adolescente de 15, receberam alta ontem. E hoje, no início da tarde, uma adolescente também de 15 anos recebeu alta. Informações da Secretaria de Estado da Saúde. Essas duas adolescentes, elas estudavam na mesma sala de aula do atirador. Elas foram baleadas e o rapaz, ele se machucou tentando fugir do local. De acordo com o governo, a Polícia Civil está apurando a informação para saber se esse rapaz agiu sozinho nesse crime. Ele garante que sim, que ele chegou em casa, pegou a arma do pai, foi lá e cometeu esse atentado. Mas ele teria comentado, num grupo fechado de uma rede social, que ele participaria, que ele cometeria esse crime. Hoje, pais, alunos, funcionários, enfim, toda a comunidade escolar, eles participaram de um protesto em frente à escola, aqui na Zona Leste de São Paulo, fica a uns 300 metros aqui do hospital. O velório começou ontem à noite e seguiu até amanhã desta terça-feira em uma funerária na Zona Leste de São Paulo. Amigos e familiares deram o último adeus à Giovana Bezerra, de 17 anos, morta após o ataque em uma escola. Ela era uma menina, assim, bem simpática, né? Sempre andava junto com a gente. Ela era uma menina, assim, que a gente via que ela não tinha maldade. Agora, confortar os pais e as mães, trauma, né? Com medo de ir para a escola, de acontecer novamente, porque ninguém esperava, ninguém estava ali pronto para aquilo. Era só mais um dia normal de aula e aconteceu aquilo, né? O enterro da jovem foi em Santo André, na região metropolitana de São Paulo. Alunos, professores, familiares e amigos tentavam se consolar e conter as lágrimas. Cerca de 200 pessoas prestaram as últimas homenagens à menina. Giovana foi morta ontem de manhã dentro de uma escola na Zona Leste da capital. Um aluno do primeiro ano do ensino médio, vestindo o uniforme da escola, entrou armado e atirou na cabeça da jovem. Ele ainda baleou outras duas meninas e um quarto estudante se feriu ao tentar fugir. Segundo a polícia, o menino que cometeu o atentado pegou a arma do pai, que era registrada. Após o crime, ele se entregou e foi encaminhado para a Fundação Casa. As aulas na Escola Estadual Sapopemba estão suspensas por 10 dias por determinação da Secretaria Estadual de Educação. Estudantes, pais, professores e funcionários fizeram um protesto contra a violência aqui em frente à escola e colaram cartazes em homenagem à Giovana. Sob a foto da Giovana, foram colocadas velas e uma oração foi feita em homenagem. Quero agradecer, porque muita gente aqui correu pela vida, porque se sentiu desesperado naquele momento e que era aluno assim como eu, que só veio para mais um dia de aula. A Maria Aparecida era vizinha da Giovana e a viu crescer. O neto desta senhora também estuda nesta escola e diz que não quer voltar para o colégio. Ele se sente triste e inseguro. A gente vai tentar conversar com ele para ver se ele vem, mas eu estou achando um pouco difícil, muito difícil, porque ele presenciou alguma coisa e ele saiu correndo. O Brasil registrou 36 mortes em ataques violentos a escolas nos últimos 21 anos. O número de denúncias supera os 40 mil. Especialistas avaliam a necessidade de reforçar o apoio psicológico dentro das instituições de ensino. Na manhã de ontem, mais um ataque à escola foi registrado na zona leste de São Paulo. A tragédia despertou o olhar de especialistas que alertam sobre a necessidade de preparar professores, alunos e pais para situações inesperadas e que fogem da rotina. Tanto na formação inicial do professor, ou seja, na formação que ele recebe na faculdade, quanto na formação continuada em serviço, eles têm que ser preparados para lidar com situações de violência quando elas acontecem e prevenir por meio de uma educação para paz. Segundo o governo, o estado de São Paulo conta com 550 psicólogos que realizam atendimentos periódicos nas escolas. Mas a gestão trabalha para ampliar esse contingente. De março para cá, 165 tentativas ou suspeitas foram frustradas. Em algumas situações a gente chegou a recorrer ao judiciário para ter operação de busca e apreensão. A gente precisa pensar para além do ato extremo, a gente precisa pensar no cotidiano. E no cotidiano a gente precisa dessas equipes de psicólogos e assistentes sociais exatamente para trabalhar junto com os professores, junto com a gestão, junto com os alunos, esta aprendizagem da convivência respeitosa. Segundo o levantamento da Unicamp, o Brasil registrou ao menos 30 ataques violentos às escolas nos últimos 21 anos, com 36 mortos. Só de janeiro de 2022 a maio de 2023 foram 17 ataques. O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou que só este ano foram registradas mais de 40 mil denúncias de ataques em escolas e realizadas 400 prisões ou apreensões. O número de boletins de ocorrência passou de 3.400. Especialistas afirmam que este é o momento de criar políticas de combate à violência que incluem a formação de professores e apoio aos jovens. Melhorar a pedagogia não é só melhorar a alfabetização, melhorar o que nós chamamos de numeracia ou melhorar o repertório cultural do aluno. É ensiná-los a viver em sociedade, é ensiná-los a viver em paz. Bem, agora vamos falar do tempo, vamos saber como é que fica amanhã em todo o país. É uma previsão de chuva em grande parte do Brasil, né Valéria? O que está provocando isso aí? Conta pra gente. Pois é, exatamente. Boa noite Augusto, Amanda, boa noite a todos que estão nos assistindo. O ciclone extra-tropical que começou a se formar ontem em alto mar, próximo ao litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, tem trazido bastante impacto na região desde hoje e amanhã não deve ser diferente. Como nós podemos ver no mapa, nessa área em verde, haverá bastante chuva amanhã em todo o território, desde a região sul, sudeste, centro-oeste até o norte. No nordeste, no Amapá e no Rio Grande do Sul, o clima deve permanecer bastante estável. Falando um pouco das temperaturas pra amanhã, no sul e no sudeste elas devem cair um pouco amanhã por conta desse ciclone extra-tropical junto de uma frente fria. Mas a maior parte do Brasil será de bastante calor. No centro-oeste, no norte e no nordeste as temperaturas se manterão elevadas assim como hoje, com máximas passando aí dos 31 graus. Falando um pouco mais agora do sudeste, a partir de amanhã deve começar algumas chuvas, em alguns pontos com bastante chuva até sexta-feira. E as temperaturas também devem começar a cair a partir de amanhã até quinta-feira. Máxima de 23 graus em São Paulo, 27 no Rio de Janeiro e 36 em Vitória. E pra quem é de São Paulo, fica aí o alerta, que inclusive a Defesa Civil do Estado deu na tarde de hoje, que em caso de tempestades e fortes chuvas, pra vocês não tentarem passar enxurradas e ficarem também atentos com pontos de alagamento. Amanda e Augusto. Tem que ter muito cuidado com as enchentes aqui em São Paulo. Obrigada, viu Valéria, pelo alerta. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, anunciou hoje que se licenciou das atividades parlamentares por tempo indeterminado. A decisão ocorre depois que o irmão dela, médico Diego Bonfim, foi assassinado no último dia 5 de outubro em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Além de Diego, outros dois médicos morreram no ataque de criminosos e um deles ficou ferido. Em nota, a deputada agradeceu o apoio que ela e a família vêm recebendo e disse que as atividades serão retomadas de forma gradativa. O governo federal exonerou o secretário de Planejamento e Gestão da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Paulo Maurício Fortunato Pinto era diretor de operações de inteligência no governo Bolsonaro. A área foi responsável por adquirir e manusear um programa de computador que teria sido usado para espionar ilegalmente políticos, jornalistas e ministros do Supremo Tribunal Federal. Paulo Fortunato estava afastado do cargo por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Outros dois diretores da ABIN foram dispensados das funções, mas não tiveram os nomes divulgados. E agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, a gente acompanha o sorteio da Mega Sena. O prêmio é de mais de 51 milhões de reais. Maravilha. O Rede TV News volta logo em seguida. Fique com a gente. Ilha Bela, no litoral de São Paulo, ficou em primeiro lugar entre os municípios de até 100 mil habitantes que recebem royalties de petróleo e gás. É a cidade mais bem avaliada na aplicação dos recursos para melhorar a qualidade de vida dos moradores. O levantamento foi feito pela ONG Agenda Pública. A cidade, localizada no litoral norte de São Paulo, se destacou entre os 20 municípios que mais receberam recursos de royalties ou participações especiais das atividades de petróleo e gás natural entre 2022 e o primeiro semestre desse ano. Subsidiar os gestores públicos desses municípios para que possam conhecer os desafios e os potenciais é algo fundamental. Por isso, a pesquisa traz essa contribuição. Na avaliação geral da ONG Agenda Pública, a gestão de Ilha Bela ficou no topo e recebeu a nota 7 sobre o uso dos recursos de royalties e qualidade dos serviços prestados à população. Em segundo lugar, ficou Arraial do Cabo. Depois, Iguaba Grande. As duas, no Rio de Janeiro. A administração pública tem uma obrigação de trabalhar para melhorar a vida do cidadão que mora na sua cidade. Nós temos lá a indústria do turismo, que ela tem que ser sempre bem cuidada, porque é no turismo que a gente gera o emprego da nossa população. Ilha Bela tem cerca de 35 mil habitantes. No ano passado, recebeu 694 milhões de reais em royalties, segundo a prefeitura. Nesse ano, até setembro, foram 360 milhões. Valor destinado ao desenvolvimento da cidade, que pode ser usado como investimento nas áreas de saúde, educação, transporte, segurança pública, obras de infraestrutura, meio ambiente e turismo. Nas diferentes áreas de gestão pública, Ilha Bela ficou com 9 em educação, 8 em gestão de qualidade e desenvolvimento econômico, 7 na saúde, 6 em proteção social e 3 em mobilidade. Essas coisas básicas para nós aqui, principalmente o esgoto, né? Porque nós precisamos despoluir as praias, que estão tudo bem, graças a Deus. Então, para mim, não tem o queixo de nada. Ilha Bela está em disputa na Justiça desde que a Agência Nacional de Petróleo fez uma revisão nos critérios de distribuição dos royalties a pedido da cidade vizinha, São Sebastião. Em 2020, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que analisa os municípios inseridos nas áreas dos campos de produção, emitiu nota técnica reconhecendo que São Sebastião tem direito a uma fatia que antes pertencia à Ilha Bela. Enquanto isso, o Supremo Tribunal Federal determinou que os royalties continuem sendo depositados em juízo. O valor chega a um bilhão de reais. A gente tem dois recursos tratando para tentar reverter essa decisão, que também não tem decisão definitiva ainda. E nossos advogados estão esperançosos. O Rede TV News faz um intervalo bem rapidinho. Já voltamos. Em Israel, desde o início da guerra, a repórter Erika Abreu nos mostra agora como ficou um kibbutz atacado pelo Hamas no dia 7 de outubro, quando centenas de civis morreram. Hoje, nós visitamos o kibbutz Berry, uma das primeiras comunidades atacadas pelo Hamas na invasão do dia 7 de outubro. O local fica a cerca de seis quilômetros da faixa de Gaza. A gente está entrando aqui, um local aqui onde uma casa foi completamente destruída em um ataque pelo grupo extremista Hamas. A gente percebe que cenas como essa aqui, elas são comuns em vários kibbutz espalhados por Israel. Segundo Rony Kaplan, major do exército israelense, o ataque ao kibbutz de Berry foi planejado pelo Hamas. Segundo investigações, moradores de Gaza que trabalhavam no kibbutz conheciam bem a rotina do lugar e ajudaram os extremistas na execução do massacre. Foi um combate entre as forças armadas de Israel contra cerca de 150 a 200 terroristas que assassinaram aqui 130 pessoas, entre 1.200 pessoas que moravam aqui. Muitas vítimas morreram aqui nesse local, enquanto eles esperavam a chegada das forças de segurança israelenses. O major Kaplan nos contou que no dia da invasão, os moradores se trancaram em suas casas na tentativa de se proteger. O que foi em vão. Eles fecharam as portas e então o que o Hamas fez foi incendiar as casas e as pessoas que encontraram aqui. Pessoas foram incineradas, famílias inteiras carbonizadas. No caso a gente fica imaginando o sofrimento de inúmeras famílias que tentavam sair desse lugar. E as marcas da violência é possível ver em cada pedaço por onde a gente passa aqui. Esses ataques mostram o quão vulneráveis são esses kibbutz. Como a gente pode ver, são poucos guardas de segurança nesses locais, o que pode ser facilmente invadido. É impossível encontrar palavras para descrever o que aconteceu. A gente está no meio do século XXI e você tem esse ataque bárbaro, espalhando sangue e terror. Enquanto a guerra não dá sinais de um cessar-fogo, as forças de Israel trabalham em Barrie para identificar mais corpos e limpar o local. Um terrorismo que jamais será esquecido pelas famílias que sobreviveram a esse ataque. Nossa, que crueldade. Hoje, durante o programa semanal, conversa com o presidente, Lula criticou a morte de civis no conflito entre Israel e Hamas e comentou as ações do governo brasileiro para colocar a guerra na pauta do Conselho de Segurança da ONU. Eu estou falando com todo mundo para que a gente consiga três coisas. Primeiro, garantir um corredor humanitário para que as pessoas possam receber água, possam receber comida, possam receber remédio. Garantir que não falte energia elétrica nos hospitais para que as pessoas possam ser tratadas. E garantir que não se mate mais criança. Eu sei que é irracional, o show é irracional. Mas se você não falar em paz todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, as pessoas esquecem que é possível construir a paz. O presidente Lula também defendeu a criação de um território para o povo palestino. É preciso que a gente consiga que lá, sabe, lá no Oriente Médio, Israel fique com o território que é seu, que está demarcado pela ONU, e os palestinos tenham o direito de ter a sua terra. É simples assim. E não precisa ninguém ficar invadindo a terra de ninguém. E começou há pouco no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília mais um julgamento que pede a ineligibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. A repórter Maria Ferreira está no TSE acompanhando o julgamento e traz agora ao vivo mais detalhes para a gente. Boa noite para você, Maria. O ex-presidente já está ineligível. Nos conte mais sobre esse julgamento de hoje. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda e a todos que nos acompanham. Ele está ineligível por conta daquela ação que foi julgada em junho desse ano aqui no TSE. Mas, como você disse, o julgamento de hoje começou há pouco. Nessas ações julgadas hoje, o PDT e a senadora Soraya Tronik alegam abuso de poder político, econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Segundo essas denúncias, Bolsonaro e Braga Neto, que era vice na chapa do ex-presidente, usaram o 7 de setembro do ano passado, tanto aqui em Brasília quanto no Rio de Janeiro, para a campanha eleitoral. Bolsonaro também teria usado o dinheiro público e a estrutura da TV Brasil para realizar esse evento. Na ocasião, tanto aqui em Brasília quanto no Rio de Janeiro também, Bolsonaro chegou a subir entre os elétricos para falar sobre a sua reeleição. E, bom, o julgamento, como a gente já estava falando aqui desde o início, começou agora há pouco, mas ele deve ir até a próxima terça-feira, terça-feira da semana que vem. E aí, como eu lembrei, Bolsonaro já está inelegível por oito anos por uma ação que foi julgada aqui no TSE em junho deste ano. E caso ele seja julgado nessa ação de hoje novamente inelegível, os prazos não se somam. Então, valem os oito anos pelos quais ele já foi considerado inelegível no julgamento de junho. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Maria. Parlamentares da CPMI do 8 de janeiro entregaram o relatório final das investigações ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O documento também foi levado ao Ministério Público e à Controladoria Geral da União. Pela manhã, o documento foi entregue ao ministro Alexandre de Moraes. Ele é o relator do inquérito sobre os atos golpistas no Supremo Tribunal Federal. Segundo a relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, o ministro prometeu incluir o documento no inquérito e usar as informações também em outras investigações. O recebimento por parte dos ministros nos trouxe, na verdade, a certeza de que o conjunto de dados e de informações que nós catalogamos ao longo dos últimos cinco meses foram dados robustos e consistentes e que darão aí uma relativa contribuição, uma investigação em curso hoje por parte do Supremo Tribunal Federal. O relatório foi aprovado na semana passada. Ele pede o indiciamento de 61 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro e oito generais. O documento também foi entregue à Procuradora-Geral da República Interina, Eliseta Ramos. Por lei, o Ministério Público tem 30 dias para responder se vai ou não apresentar a denúncia. Agora nós vamos aguardar aí, de fato, a decisão dela para que haja, portanto, a denúncia. A denúncia é proferida pelo Ministério Público Federal e essa, na verdade, é uma etapa muito importante que é a entrega desse relatório. Nossa torcida, de fato, é que essa punição ocorra. Os parlamentares da comissão também entregaram o relatório à Controladoria-Geral da União, responsável por investigações administrativas. Amanhã, o documento deverá ser entregue ao presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas e a diretoria-geral da Polícia Federal. O plenário do Senado começou a debater a proposta de emenda constitucional que limita as decisões e pedidos de vista em julgamentos no Supremo Tribunal Federal e em outros tribunais. A proposta proíbe decisões individuais de magistrados que suspendam leis, atos normativos ou atos dos presidentes de outros poderes. Também estabelece que pedidos de vista que suspendem julgamentos devem ser concedidos coletivamente pelo prazo máximo de seis meses. Hoje, cada ministro do STF pode pedir vista individual por até 90 dias individualmente. O texto deverá ser debatido em cinco sessões e a expectativa é que seja votado em primeiro turno no dia 8 de novembro. O plenário do Senado aprovou hoje o pedido de urgência para a votação do projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores de economia e de municípios. O texto deve ser votado amanhã. A desoneração da folha começou a valer há 12 anos no governo da ex-presidente Dilma Rousseff e perde a validade em 31 de dezembro deste ano. O projeto prorroga até 2027 o benefício para as empresas de 17 setores da economia. Pela proposta, as empresas podem substituir o pagamento da contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por alíquotas que variam de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. Os senadores rejeitaram as mudanças feitas pela Câmara, mas mantiveram a redução da contribuição previdenciária para prefeituras de cidades menores. A contribuição cai de 20% para 8% para os municípios com população abaixo de 142.633 habitantes. Se você reduz de 20% para 8%, você vai ter fôlego. Eu fiz um cálculo rápido, senador, e ao visto, no município de 3 milhões de arrecadação, ele geralmente é ir com 1 milhão de folha, ele vai, quando aplicar os 20% em cima da folha, ele já vai ir para 200. Quando você abate a folha de pagamento das despesas da saúde, educação, a despesa de manutenção da cidade com limpeza, ele fica devedor. Porque, na verdade, o grande credor está sendo a própria Previdência Social. Está sendo o próprio governo o maior credor das prefeituras. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, a queda na arrecadação federal com a inclusão das prefeituras será de 11 bilhões de reais por ano. Somando as empresas da iniciativa privada, o impacto deve chegar a 20 bilhões de reais. Os parlamentares afirmam que as empresas beneficiadas são responsáveis por 9 milhões de empregos. e que manter a desoneração da folha é importante para a retomada do crescimento econômico. Já tem ficado muito claro que adiar a decisão, ela só prejudica a segurança jurídica das empresas para investirem, crescerem e contratarem mais pessoas. E o RedeTV News desta terça-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma ótima noite para você. Obrigada, uma boa noite e nos vemos amanhã a partir das 7h20. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri